O seu Afonso Lacerda é produtor de café no Caparaó do Espírito Santo e é nada mais, nada menos que o melhor café do Brasil. Qual que é o segredo, seu Afonso? Rapaz, não tem segredo, isso é trabalho, dedicação, pessoa trabalhar com gosto no que faz, com cuidado e dedicação, fazendo a coisa certa, tudo esclarece e o resultado aparece lá na frente. O café de montanhas é produzido com coleta seletiva, descascado, secado em serreiro suspenso, com todo o cuidado possível, porque trata-se de um alimento, então tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo. Quantos anos o senhor já está aí na Lida? Eu nasci na cafeicultura, em 10 anos de idade, eu já estou lá aprendendo com meu pai, indo para a lavoura, vendo como é que ele fazia. E assim fui aprendendo e hoje estamos aí fazendo o melhor café do Brasil. O Fábio é produtor de flor na região serrana, em Marechal Floriano e produz, olha só, mais de 500 variedades diferentes. Que cuidado tem que ter, Fábio, para se produzir essa quantidade de flor que você produz? Na realidade, orquídea, como todo mundo acha que é difícil cultivar, mas na realidade é uma planta de fácil cultivo, você tem que ter alguns cuidados, irrigação, pelo menos umas duas, três vezes por semana, adubação, aí depende do adubo que você usa, mas é uma planta até de fácil cultivo. A produção hoje de flor, não só no Espírito Santo, mas no Brasil, está muito ligada também à genética, né? Há uma produção genética por trás de cada uma dessas flores que a gente vê. É, você pega uma planta hoje, vai selecionando matrizes e melhorando geneticamente, você sai de uma planta que custa 30, 40 reais, chega uma planta que custa 500 reais, né? Isso é um melhoramento genético, melhora a qualidade, forma, são plantas caras para exposição e plantas para ornamentação que tem um preço mais em conta. Dona Helena, estava vendo que a senhora estava encantada com as flores, é de encantar mesmo? Sim, com certeza, eu adoro as orquídeas. E a senhora veio para comprar? Para comprar, para namorar algumas, às vezes compra, às vezes não, mas eu já tive muitas já, eu gosto muito. A grande novidade da feira deste ano é uma fazenda virtual, olhando assim não vemos nada de diferente, mas lá no telão, olha só. Eu estou bem próximo dos animais. É a tecnologia do mundo virtual para o mundo real. O Senar vem inovando, trazendo a tecnologia para bem perto dessa sociedade que precisa conhecer todo esse trabalho, um trabalho que é muito bonito, muito bacana e gratificante, que é a do homem do campo. Agora, a gente vê a criançada com um brilho no olho na hora que vê ali. Não só a criançada, mas a gente também, né Bruna? A gente pode interagir de forma bastante lúdica e de certa forma a criança que ainda tem um certo receio com algum animal, ela passa a ter agora momentos de proximidade. Ademir Dadalto, organizador das Sabores da Terra, que a cada ano traz um pouquinho do campo para a cidade, mas traz grandes novidades também, né Dadalto? Sempre, sempre. O pessoal do interior sempre está se superando, né? Esse ano, como você já viu, nós estamos recebendo aqui uma fazenda virtual, que as crianças interagem na tela, e uma fazenda real com animal, bezerro, gado. E trazemos um pouquinho de cada coisa do interior. É flores, é mel, é cachaça, é orgânicos, é cerveja artesanal, ou seja, tudo que está sendo produzido no interior, nós trazemos para a feira. É a força do agroturismo do Espírito Santo, que se vê aqui reunido, né? Exatamente. Nós temos uma grande deficiência no estado do Espírito Santo, que o Capixaba não conhece o Espírito Santo. Então, os produtores, num processo gigantesco, fizeram essa mobilização através do Senar, Sebrae, Incapera, essa turma toda, reuniram para trazer essa novidade para a cidade. Uma particularidade muito importante nessa feira é que quem vende aqui é o que produz. A gente não traz um cara para vender, ele traz o produtor para ele atender ele mesmo, as pessoas que vêm nos visitar.